É que ontem eu conheci uma garota pela internet Sabe trocando ideia? Sabe como é que é né? Já bateu com a braça? E eu não conheço ela. Pelo jeito a voz dela é linda Não, 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 não Nós batemos contra aqui, você que eu não conheço, é? Mas nós... Nós já descobrimos uma semeira na mão É, com a flor vermelha A flor vermelha sabe que sou eu com a flor vermelha, entendeu? Acho que vou sair bem né meu Ah, deixa eu amarrar o tênis aqui, espera aí cara Deixa eu, eu acho que vai dar certo viu meu Pela voz dela ela é bonitona Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Ai, a mina aí mano Que? Ah? O que é isso? É o maluco da internet Você é da internet? É o maluco aqui Eu mesmo aqui que conheci a mulher na internet Pega você aqui da internet Que conheci a mulher na internet e deu mal É o maluco aqui Eu não meu É o maluco É o maluco assim, pega com a mulher Bem bolada pegadinha, bem bolada Não vi ela não mostrou, ela falou não, quero fazer surpresa pra vocês Olha lá Então a flor é a senha Quando eu te der com a flor ela vai chegar Entendeu? Segura pra mim aí Ó, deixa eu só pra amarrar aqui Rapaz, mas eu to empolgado viu meu Pela cara Deve ser morela Fala Você? Você é você Fala 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 Onde é? Você tem internet, a namorada aqui Na internet? Eu vou falar, eu vou falar Sabe o que é? Ele tava esperando você Que esse aqui é o cara É bonito, hein? É, mas você é o outro É, mas você é o outro É, erra Mas sei